Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, que maravilha que me encheu aqui hoje A noite todinha de chuva Vou mostrar aqui pra vocês como foi que me encheu Depois de uma noite inteira de chuva E vou alimentar os animais também Convido a você que não é inscrito no canal Se inscrever, deixar aquele super like E vamos pro vídeo, meu povo! Fai aqui Imagem linda Mas quando chove, aí A água Lava as folhas Das árvores, das plantas Aí fica um verde bem bonito Os pássaros vão ser animada Acho que é o espaço d'água Agora vou alimentar os animais Os animais agora estão mais poucos Só é a... As ovelhas E as galinhas Ó, o galegão toda vez sai mais, ó Agora que vai pro portal ele Beleza Olha, agora vou pegar Uma neva pra triturar Para as ovelhas Daqui a pouco eu volto Mostrando mais Olha a imagem aqui debaixo Do... Estou aqui debaixo do pé Já que as maneiras estão aqui Macaxeiro eu limpei Essa semana passada Semana até que limpa Não, eu limpei um dia de chuva Aí O mato não morreu, né? Só foi mudar de casa Mas já deu uma fuga a ela Ela já cresceu bastante Essa semana passada Se pegar um dia de chuva É melhor ainda Chegando aqui, ó Na... Onde as ovelhas ficam Essa aqui é A belinha Olha como ela tá grande Rodinha Olha Ela é filha dessa aqui Aí Essa aqui tá buchada de novo E essa aqui tá em dia de pareio Acho que é durante a semana Ela pare Aqui tá o Bob Só consegui mostrar o uble dela Que é o sinal Quando ela tá É como cai Ela tá ligada Que nem uma Uma vaca Essa aqui Acho que Como é que vem Ela pare também Ela tá Botando a uble Tá linda Ela tá redondinha Deus benção E as galinhas Tão por aqui Fazendo zoada Querendo sair Tão presa Elas Eu deixando essas porquinhas abertas Ela só quer dormir aqui Agora Se divida Um bocado aqui Já tem uma linda Não nem querendo Por uma hora dessa Um bocado aqui Outros aqui E aqui ficou só esse porquinha Esse dos pequenininhos E aquela galinha A gente só quer dormir aqui Agora Nesses aqui As portas ficam abertas Durante o dia Pra ele estar Só no dia do sol Pra ele estar Vindo Aproveitar a sombra Essas coisas Aí a gente vai se acostumar Né Dormir aqui Bom Eles do Ronokan Tá parado Vai no inverno Né Chuva Vou lá Preparar a ração Das ovelhas Aqui tá A mandíva Já triturada Como é que fica A mandíva é isso aqui Pra quem não sabe Essa O pé da Amacaxeira Aqui eu boto Farelo de trigo E boto um pouco De amarelo de migo Fica mais nutritiva E saborosa E aí Aqui o misturou tudo Estive praia Abaix ela se come O carinha está esperando Ele está vendo o balde milho aqui Vamos ver a estrela no dia Vamos ver a estrela no dia Vamos ver a estrela no dia O carinha comendo é lindo demais E agora o resto das comidas a gente está botando para ela No momento a gente está sem pôr Aí eu boto o resto de comida com o parede de trigo Elas comem bem só a beleza Depois que eu jogo o milho Aí eu faço esse outro Eu coloco lá no galinha Ela se recomenda durante o dia Lenti o pé de mamão e cortei Porque quando eu vi os comentários de você Eu já tinha cortado Eu fiz o vídeo à tarde Naquele dia E postei no outro dia de manhã Aí naquela mesma tarde eu cortei o bichinho Tivemos visto os comentários antes Que escorando dava certo Eu tinha escorado ele E botado terra no pé dele Mas quando eu vi foi tarde Da próxima eu já sei Já vai ser vídeo de lição Olha esse Aquilo ali Pequeninho É uma franguinha sura Filho do galo sura Olha essa galinha aqui Tem aquele outro lá Cadê-lo Isso ali no meio Dois Pronto Tá dois lá Dois entariados lá E esse que eu mostrei primeiro aqui Aí saiu dois suros Desses três E um normal E do outro Da outra ninhada Que foi o galo suro Aquele Da ladinha ali Com aquela galinha Que tá ali perto dele Aí saiu quatro Saiu três fragas E um frago Aqueles ali Aquele frago ali Pequeninho Aquelas duas Tá ali perto da galinha Meudinha Já tão grandinhas As fraguinhas E essa aqui sura Só nasceu uma sura Essa ali Olha o galo preto Aí já tem aqui Filho do galo sura Esse franguinho Também é filho Olha como ele tá crescendo Esse tá perto da galinha preta Foi bom Porque só nasceu um frango Nasceu Três frangas E um frango O galo sura é bom Pra tirar frango E parece que esses outros Três são todos Três fêmeas Mas não comeram tudo Nem aquele milho Agora vou preparar Outra ração Aqui já Botei a outra Bom, até suja Misturar Será que elas gostam? Olha Nela Com as refletas As comidas Bota aqui dentro Porque elas não comem tudo Agora Aí os Não chove em cima Nem os cachorros Entra pra Pra comer Nem nada E assim vai Agora vou só ajeitar As águas Pra finalizar Pronto É tudo finalizado Graças a Deus Os animais alimentados Terra molhada A horta chega Fica sorrindo Com a chuva da noite Uma lindeza Graças a Deus Por tudo Um forte abraço A todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau gente